Essa carta aos hebreus, nós estamos estudando e dentro dela, a gente teve alguns outros convidados que trouxeram algumas nuances e a gente não tem nenhuma pretensão em esgotar, nós não temos nenhuma, a pretensão nem pode existir, nem porque a gente é humilde, é porque de fato, a verdade é, o evangelho, como a gente viu na Torá, quantas faces tem, né, João? Mais de 70 faces, o número 7 representando a multiplicidade e a infinidade de abordagens, porque o evangelho, ele reflete na prática, não o evangelho texto, o evangelho lei divina que é revelada conforme a nossa capacidade de entendimento. Então, ninguém vai esgotar nada, mas a gente vai adicionar mais um sabor, mais um tempero, que não apenas vem de uma análise, de um processo, mas vem do coração também do João, que traz a sua riqueza, que traz não só o contributo dessa experiência dele. E na Carta aos Hebreus, a gente não está seguindo exatamente uma ordem temática, a gente está abordando os capítulos e hoje é um tema que ele está ali, não necessariamente no início, né, João? Mas ele trata de algo muito interessante, porque ele vai falar do altar íntimo, talvez com a visão espírita hoje, pareça fácil e não é, porque nós estamos lidando com a estrutura íntima do espírito e mesmo com todo o contributo da doutrina, nós estamos engateando ainda em relação aos mistérios que norteiam a nossa essência espiritual. Mas, para Paulo, isso já era incrivelmente maduro, apesar da linguagem simbólica, apesar de uma linguagem direcionada a uma etnia, né, vamos chamar de raça assim, né, raça hebraica, ao povo hebreu, e o João vai nos ajudar a decodificar um pouquinho isso, e é claro, viu, João, a gente tem estudado, espero que o pessoal vai contribuir, tem muito a ver com a estrutura daquele templo, que era a tenda do encontro, o tabernáculo, a estrutura toda ritualística, e com várias passagens até que você pudesse receber as bênçãos que eram intermediadas por aqueles que tinham a obrigação de fazer os trabalhos, já desde a época do tabernáculo, antes mesmo de se sonhar em templos de pedra. É uma contextualizaçãozinha, para que as pessoas que estão entrando agora não se percam, e sem mais delongas, o pessoal já sabe a dinâmica, a gente vai colocando no chat, sabe, João? E aí, na hora que você quiser, você abre ou tem marca, vamos ficar à vontade, para as participações, questionamentos, mas eu queria agora ter a satisfação de começar a ouvir você, o nosso convidado querido, lá da Paraíba, trazendo esse calor, esse aconchego do Nordeste, com esse sotaque maravilhoso que a gente ama, e fica morto de inveja de até imitar, viu, João? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Maurício, obrigado a todo mundo, obrigado também ao Paulo, representando aí a presidência da federação, do Distrito Federal, obrigado a todo mundo que colocou as suas mensagens, a Denise, eu lembro, Denise, do seu nome, assim, Denise Alvarenga é um nome que eu vejo muito no meu face, então, assim, eu não conhecia você, não tinha escutado sua voz ainda, mas chegou a oportunidade, né? É uma alegria, primeiro, a gente está podendo trocar essas experiências, né, dentro do conceito do NEP, que é uma rede, desde que foi lançado em 2013, lá em Brasília, melhor dizendo, aí em Brasília, né? Lá para mim, mas aí em Brasília, na federação, a ideia era criar, de fato, uma rede, onde as pessoas pudessem partilhar daquilo que estavam estudando, fazer os comentários, as pesquisas locais, e, de alguma forma, construir um conhecimento espírita mais específico em torno do Novo Testamento, algo que a gente ainda, né, está em processo de elaboração, a gente não, como muito bem o Maurício falou, a gente não tem como esgotar e nem vai esgotar esse conhecimento nesta encarnação, nem nas próximas, porque o próprio Cristo falou que as palavras dele não iriam passar, né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não. Então, a gente está num processo contínuo, e, de fato, a pandemia tem o seu lado de prova, o seu lado de expiação, a gente sabe disso, mas também proporciona a gente estreitar o laço, né, com pessoas mais distantes, usando a ferramenta da tecnologia. Então, quando o Maurício me fez o convite, eu tinha que ver só o dia, né, Maurício? Eu lembro que foi antes do encontro do Neb Brasil, então a gente estava bem focado no encontro, eu disse, Maurício, deixa o encontro passar, que a gente vê direitinho. Então, finalmente, a gente está aqui, com muita alegria, junto com vocês, né, é um tema muito importante esse, porque tem a ver com a nossa intimidade. Então, assim, todo o tema do Evangelho, do Novo Testamento, que fala do nosso processo interior, ele é muito bem acolhido, assim, pelas pessoas, porque é o que a gente mais precisa, né? Então, assim, pensando em como trazer, né, esse tema pra gente discutir, no bom sentido, refletir, eu cheguei à conclusão de que seria bom apresentar a vocês mais ou menos um pouquinho de como a gente trabalha aqui na Federação Paraibana, certo? Então, aqui na Federação Espírita Paraibana, a gente tem um NEP desde 2013, a gente completou sete anos em abril agora, né, 2020, e a gente tem um método, assim, de estudo, através de slides, que a gente consulta comentários que a gente chama de acadêmicos, e depois a gente vai ver quais são as mensagens mediúnicas, né, o que Chico Xavier recebeu através de Emmanuel, de Neio Lúcio, enfim, Amélia Rodrigues com o Divaldo, a Joana também com o Divaldo, enfim, e o próprio Kardec, que é o essencial. Então, na nossa metodologia aqui, que já passou por algumas reformulações nesses sete anos, mas o princípio dela se continua o mesmo, é a gente primeiro ter o que Maurício já começou fazendo, um panorama, a gente dá um panorama sobre a passagem, do ponto de vista, assim, mais social, mais histórico, religioso, para poder ir chegando no ensino moral, né, então a gente aborda muito isso nos nossos estudos, e eu fiz alguns slides, tem poucos slides, não passa, acho que são 15, 12 slides, para a gente ter uma noção de algumas palavras-chave que a gente vai ver hoje, e aí, no segundo momento, né, como a gente tem um tempo bom aqui, são duas horas de encontro, a gente pode ver, pelo menos, duas mensagens de Emmanuel que comentam esse trecho. Tem uma mensagem de Emmanuel que é muito bonita, que está lá no livro Fonte Viva, está lá no capítulo 93, que é justamente Altar Íntimo, né, é o título, e aí Emmanuel cita o versículo 10, que começa assim, temos um altar. E no livro Vinho de Luz, no capítulo 28, que é intitulado Em Peregrinação, Emmanuel vai comentar o versículo 14, que está nesse bloco que a gente vai ver hoje, que fala sobre uma cidade futura. Paulo vai dizer isso, a gente não está focado nessa cidade transitória, a gente está com os olhos, né, naquilo que nós hoje chamamos de plano espiritual, e Emmanuel vai comentar essa expressão de Paulo. Quando a gente faz o estudo, aqui na Federação Paraibana, a gente geralmente, a perícope, a gente pega um trecho completo. E a gente usa muito a tradução do Haroldo, para fazer esse processo de seleção textual. Junto com a tradução de Haroldo, a gente coloca a Bíblia de Jerusalém, que eu estou com ela aqui em mãos, mostrando a vocês. A gente faz uma comparação textual, alguns dos participantes aqui do nosso NEP tiveram a oportunidade de fazer cursos de línguas antigas na universidade. Então, a gente, às vezes, percebe as diferenças e diz, olha, a raiz da palavra é mais ou menos essa, comparando as traduções, né, que é muito bom. Como a gente ainda não tem, a gente está aguardando, eu pelo menos estou aguardando ansiosamente, que Haroldo termine a tradução do Novo Testamento. Como a gente não tem a tradução ainda de Haroldo em mãos das cartas de Paulo, a gente vai ver o que a Bíblia de Jerusalém traz. Então, o nosso texto central, em termos de referência de tradução, vai ser a Bíblia de Jerusalém. Quem tiver em casa também a Bíblia do Peregrino, outras traduções, pode ficar à vontade para consultar. Então, a gente vai ver o que na Bíblia de Jerusalém eles chamam de recapitulação. É interessante isso, porque esse tema do altar íntimo está no último capítulo da Carta aos Hebreus. Está lá no capítulo 13, que na Bíblia de Jerusalém aparece assim, apêndice. Aí eles botam a notinha de rodapé dizendo que esse capítulo 13 era como se fosse um bilhete de envio da epístola. É interessante, eles fazem um comentário e tem toda aquela questão que os estudiosos até hoje batem cabeça e dizem saber. Enfim, a Carta aos Hebreus é de Paulo ou não é? Nós temos uma revelação que a gente vai ver já já nos slides. Todo mundo aqui já sabe, a gente vai fazer só o clima de suspense como se a gente não soubesse, mas a gente já sabe que a revelação é essa em relação à Carta aos Hebreus. E a gente vai ver de fato que é Paulo o autor. E é o autor de uma forma muito especial. A gente vai falar isso quando aparecer o slide. Então, assim, na Bíblia de Jerusalém aparece como apêndice e eles botam o título assim, recapitulação. Aí vai do capítulo 13, versículo 9 até o versículo 16, esse tema da recapitulação. Dentro desse tema da recapitulação, a gente fez um recortezinho dentro dele pegando a partir do versículo 10, que é quando começa a expressão sobre o ter um altar. Paulo fala sobre isso. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que a gente fez nos slides, para vocês ficarem acompanhando e perceberem como a gente trabalha mais ou menos aqui no NEP da Federação Espírita Paraibana. Certo? Então, está aí na telinha. Deixa eu chegar. Vocês estão vendo? Adorei a imagem. Pronto. Então, a gente trabalha justamente com slides, né? A gente organiza, assim, os nossos estudos, a gente faz uma organização semestral. Então, no início do ano, em janeiro, a gente planeja as perícopes que vão ser vistas de fevereiro até junho. A gente, terça-feira que vem, amanhã, depois de amanhã, a gente vai ver o último tema desse primeiro semestre. E aí a gente distribui com as pessoas do grupo. A gente faz um trabalho, assim, em muitas mãos. As pessoas se candidatam, dizem, ah, gostei desse tema, quero preparar os slides. E aí fica bem diversificado, assim. Eu estou atualmente como coordenador, mas eu praticamente só preparo material uma vez por semestre. Porque os outros colegas também preparam os materiais. E a gente participa na hora fazendo comentários, enfim. Mas é um trabalho, assim, bem coletivo. E a gente gosta de usar os slides para poder organizar a sequência, assim, dos temas e deixar no banco de dados, né? A gente tem um banco de dados no Google Drive, está lá no site do NetBrasil. A gente está no capítulo, acho que é 22 de Mateus. Então, se você quiser ver qualquer assunto do capítulo 1 de Mateus até o 22 que a gente está hoje, está lá no nosso Google Drive. A gente está seguindo o Mateus na sequência desde 2013. Então, assim, o que a gente vai ver hoje nos slides que foram compilados tem muito a ver, como eu disse, com essa primeira parte dos aspectos sociais, políticos, históricos do povo hebreu. A imagem aí de abertura, ela é muito ilustrativa. A gente usa aqui muito vídeo, muita imagem. A gente tenta trazer os recursos audiovisuais para que a gente consiga entender melhor as passagens. a gente não só fica no texto. Então, aí a gente vê um executivo, ele está com terno, e ele se abrindo. E dentro dele, aí a gente vê uma paisagem muito bonita, cachoeiras, montanha, então algo, digamos assim, paradisíaco, que é justamente o nosso altar íntimo. É esse lugar sagrado que existe em cada um de nós e que a gente tenta, a cada encarnação, a cada esforço de melhorar as nossas más tendências, a gente tenta adentrar um pouquinho e realmente chegando no cerne, né? Naquele ponto central desse templo íntimo. Eu gostaria, assim, muito que vocês ficassem bem à vontade para, à medida que os slides forem passando, vocês pudessem fazer intervenções, seja através do chat, escrevendo, ou mesmo falando, certo? Então, a metodologia que a gente usa aqui é assim, tem uma pessoa que apresenta, que vai conduzindo o estudo dessa primeira parte, mas os que estão dentro da reunião, eles vão fazendo intervenções pontuais à medida que os slides vão passando. Então, não precisa, assim, esperar que eu faça a exposição de todos os slides e no final vocês fazerem perguntas. Eu acho que fica mais interessante a gente fazer os comentários na sequência mesma que os slides vão aparecendo, tá certo? Então, fiquem muito à vontade, assim, não tenham pretensão de fazer aquela fala de palestra, né? É uma coisa no NEP que a gente busca muito, é evitar essas falas de palestra, assim, muito longas, você ficar falando mais de 20, 30 minutos só uma pessoa, para um grupo de estudo, isso não é tão interessante. A gente requer muito da nossa própria estrutura psicológica para poder assimilar e quando a gente divide a fala com as pessoas fica mais interativo no sentido de você criar significados, assim, a sua rede de significados fica maior. A psicologia até nos mostra um pouquinho disso. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente preparou esse tema, né? A gente fez um roteiro, então tem um roteiro aí com seis passos, né? A prece inicial já foi feita, tem mais uma imagem, assim, com um portal, né? Que tem tudo a ver com essa busca nossa pelo interior. Então, a gente faz a leitura da perícope, que é justamente o trecho que a gente seleciona. Depois tem um momento que a gente chama de pesquisa, que são aquelas palavrinhas chaves que a gente aprendeu com o pessoal de Minas Gerais. Pessoal que realmente desse método mais minucioso, que aí tem o quê que aparece na passagem, onde acontece isso, quando, como, por quê. Então, são algumas palavrinhas chaves que norteiam a pesquisa. Depois a gente vai ver alguns comentários bíblicos, e esses comentários bíblicos a gente pesquisa aqui em fontes que raramente são espíritas, porque a gente tem pouco comentário bíblico espírita. Eu digo assim, no sentido acadêmico, que fala do aspecto histórico, do aspecto social. A gente tem muito comentário, como é o item 5 aí, vocês estão vendo, os comentários espirituais, que aí já vão trazer o espírito da letra. Mas os comentários bíblicos a gente bebe muito na fonte dos grandes pesquisadores, assim, da linha protestante, da linha católica, judeus também, a gente consulta muito. Então, logo no começo do NEP, o Haroldo e a equipe que iniciaram esse projeto maravilhoso, eles passaram para todo mundo uma lista de livros, assim, básicos, algumas referências que são essenciais para a gente poder compreender o que é pesquisa bíblica. E a gente adquiriu esses livros na nossa biblioteca aqui na Federação Paraibana. São poucos livros, não passam de duas dezenas, mas cerca de 15 livros, assim, dicionários, comentários, atlas, né? Isso é importante a gente ter. Muitos deles, felizmente, estão disponíveis na versão digital, isso ajuda muito a gente na hora de pesquisar. E tem um comentador que a gente descobriu ao longo das nossas pesquisas que é, assim, é o mais querido para a gente. É um comentador que a gente vai ver aqui hoje. O nome dele é Russell Champlin. A gente chama ele de Champlin. Quem foi o Champlin? Só para falar um pouquinho para vocês, o Champlin foi um protestante hermeneuta dos textos sagrados. Escreveu, assim, uma enciclopédia incrível sobre versículos bíblicos e escreveu um comentário sobre todo o Novo Testamento. Então, são diversos volumes que o Russell Champlin tem. E ele se mudou para o Brasil. Ele nasceu nos Estados Unidos. Ele se mudou para o Brasil e trabalhou no interior. Acho que foi no interior de São Paulo por muito tempo. E escreveu esses comentários e esses comentários estão escritos em língua portuguesa. Tinha um ajudante que traduziu para ele. E em muitos momentos dos comentários, a gente vai ver que ele parece muito ser um espírita. É incrível. Assim, a forma como ele comenta está muito próxima do espiritismo. E ele recebia várias críticas. Ele já desencarnou, desencarnou acho que há uns dois anos. Ele recebia muitas críticas do pessoal protestante dizendo justamente que ele parecia mais um espírita do que um protestante. Embora ele trabalhasse dentro das igrejas protestantes. Mas os comentários dele são, assim, muito inspirados. Muito inspirados. E a gente tem um carinho muito grande pelo Russell Champlin porque ele é muito próximo do nosso pensamento espírita. E ele faz toda essa contextualização, explica alguns termos do hebraico, do grego. E a gente vai ver algumas coisas que o Champlin fala sobre essa passagem. Certo? Então, ele vai ser o nosso referencial de hoje. Além dele, tem outros que a gente não trouxe aqui para não ficar uma coisa muito enfadonha também. Dado que a gente precisa explorar mais, na verdade, a parte dos comentários espirituais. Essa parte de Emmanuel. Tem um poema de Alta de Souza também que a gente pode, a depender do tempo, ver, né? Que é uma coisa belíssima. Que ela fala sobre esse lugar esquecido que a gente tem dentro de nós. E a gente, então, vê na essência o que seria realmente esse altar íntimo. Como primeira abordagem, assim, textual, vocês estão vendo aí no slide? Esse senhor, né? De barba. Debruçado aí com manuscritos. A imagem que representa o nosso querido Paulo de Taço. A gente traz um trecho que está lá no livro Paulo e Estevam. Um trecho que o próprio Paulo, dialogando com o companheiro, afirma, né? para ele que a epístola ou a carta aos hebreus é dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, segundo a revelação de Emmanuel, é que, de fato, a carta aos hebreus faz parte do grupo de cartas paulinas. A dúvida que muitos pesquisadores têm, e têm por uma boa razão, porque quando você compara as cartas de Paulo, você percebe padrões de escrita, né? um modelo de se escrever, e quando você olha para a carta aos hebreus, parece que é outra pessoa, em termos de formato, em termos de como as ideias vão sendo desenvolvidas. Então, o pessoal, que é mais estudioso dessa parte do estilo, percebeu que era bem diferente. Disse assim, está estranho isso, né? Parece outra pessoa, o autor dessa carta, porque está muito diferente. E quando a gente vê Paulo e Estevam, a gente percebe que essa diferença de padrão, né? Essa diferença, assim, de estilo, ela tem uma razão muito simples. Muito simples. É porque a carta aos hebreus foi escrita por Paulo de próprio punho. É como ele diz aí, ó. Fiz questão de grafá-la valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Então, é uma carta que ele escreve super emocionado, escreve de próprio punho. E as outras cartas que a gente conhece de Paulo, em geral, o que que acontecia? Paulo ditava algo e alguém ia tomando nota. E é engraçado que a gente vê em algumas cartas, assim, aspectos bem pessoais, assim, uma pessoa da comunidade fala, olha, eu estou mandando um abraço para você aí da cidade de Corinto, né? Se a carta é dirigida aos corintos. Você, fulano, que se encontrou comigo em tal viagem, abraça você, aí a pessoa que está escrevendo e eu também que estou escrevendo mando outro abraço, assim. Tem umas coisas bem engraçadas e bem curiosas nas cartas que demonstram o tom intimista das cartas, né? Paulo realmente dialogava com amigos, com pessoas que ele tinha em grande apreço, assim, eram muito queridas a seu coração e ele falava abertamente. Então, não é um escrito que a gente vai ver, assim, um tratado teológico sobre cristianismo. A gente não vai ver isso nas cartas de Paulo. A gente vê, realmente, comunicações de um ser humano que estava se esforçando para viver a mensagem do Cristo para outros seres humanos que também estavam se esforçando e que tinham dificuldade, muitas vezes, em compreender essas lições, né? E Paulo vai endereçando a cada um daqueles agrupamentos. Então, a gente tem essa coletânea aí de pouco mais de dez cartas de Paulo no Novo Testamento e cada uma delas endereçada a um grupo específico. Essa que a gente está vendo hoje, como o Maurício também falou, é endereçada aos seus irmãos israelitas que foram educados na lei de Moisés, conheciam os profetas, enfim, tinham toda aquela cultura hebraica na sua mentalidade e no seu coração. Então, Paulo sabe para quem ele está escrevendo. A primeira coisa para a gente saber e para a gente entender uma carta de Paulo é quem é o interlocutor? Quem é que vai receber essa mensagem? Isso é muito importante nos estudos que a gente faz no NEP, a gente perceber para quem esse conteúdo está sendo escrito. A pessoa pode dizer assim, mas João, a gente escuta tanto dizer que a Bíblia como um todo é uma revelação divina, então isso é para todo mundo. É verdade, o ensino moral que está na Bíblia, ele é para todas as pessoas e todas as épocas, a parte moral mais essencial. Só que a gente não pode desconsiderar o caráter humano que tem nos textos bíblicos. Foram seres humanos dentro de um tempo específico, numa época específica, debaixo de costumes específicos e tudo isso tem que ser levado em conta. Porque se a gente não levar em conta isso e começar a pegar os versículos assim mais soltos e disso tirar a interpretação sem ver o contexto, a gente cai muitas vezes em fanatismos e em distorções da mensagem bíblica. Infelizmente, a gente vê isso, pessoas que fazem um recorte, aí sai colando os versículos como bem interessa essa pessoa e ela diz assim, está vendo, a Bíblia defende tal coisa, a Bíblia proíbe tal coisa, Deus não gosta disso, Deus gosta daquilo e as pessoas vão falando livremente e infelizmente de uma forma até muitas vezes irresponsável no sentido assim, de estudo bíblico, não tratando o texto bíblico de forma sagrada e seríssima como ele deve ser tratado. Não é um texto que você vá ter em mãos como você tem um jornal que noticiou o que aconteceu no final de semana passado. Então assim, aqui tem revelação espiritual, então é preciso ter esse esmero, esse cuidado, é uma joia que a gente tem na mão, então não se pode tratar joias como a gente trata qualquer tipo de objeto, joia é uma joia, muito delicada e muito preciosa. Então entender esse contexto ajuda muito a, primeiro, evitar interpretações assim que não tem nada a ver, como a gente fala, os jovens falam assim, isso não tem nada a ver, você está viajando, isso é uma viagem sua. A gente evita isso e, no segundo ponto, a gente consegue chegar na intenção do autor. O que o autor queria realmente passar com aquela mensagem? Se a gente faz todo esse percurso de entender o contexto do texto. Então, todo texto tem um contexto e é preciso entender esse contexto bíblico. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Não é uma coisa assim tão simples. É preciso fazer o quê? Pesquisar. Por isso que o NEP tem o nome de pesquisa também. Você precisa pesquisar. Só que vale muito a pena, gente. E, assim, eu falo de experiência própria, né? Assim, dou meu testemunho, como os irmãos evangélicos falam, dá o meu testemunho aqui. Então, dou meu testemunho de que, nesses sete anos de NEP, o que eu pude aprender de Bíblia é algo, assim, que não tem preço. Eu sou uma pessoa antes do NEP e sou uma pessoa depois do NEP, em termos de compreensão de texto bíblico, né? A gente sabe, ah, no final das contas a gente tem que amar as pessoas, sim, mas as sutilezas desse amor, né? Todo o processo para se chegar nisso é algo que realmente a gente precisa saber e as Escrituras Sagradas ajudam muito. Então, está aí na tela para vocês o texto que a gente vai se debruçar hoje, né? O Arudo gosta muito dessa palavrinha perícope, que é um trecho que é recortado da Bíblia e que é referência para algum estudo, né? Lembrando que os escritos, assim, da Bíblia, eles não tinham, como a gente tem hoje, né? Essa formatação de capítulo, de versículo, essa formatação de nomes, assim, da passagem, assim, parábola do bom samaritano, as bem-aventuranças, não tinha nada disso nos textos mais originais, né? Vamos dizer assim, os textos eram escritos num grego com letra maiúscula e de forma corrida para o pessoal aproveitar o máximo que era possível do papiro, né? Papiro não era um material barato e não era todo mundo que tinha, como a gente tem hoje papel tão fácil. Então, eles emendavam, assim, as letras umas nas outras para poder aproveitar o máximo de espaço que tinham. Só dezenas de anos depois, séculos depois, é que a gente tendo mais facilidade de manusear e de fazer imprensa que o pessoal começou a colocar o que a gente tem hoje de numeração, né? E a gente usa por uma questão de conversão e para poder facilitar a consulta aos textos. Então, a gente tem aí, hoje, o capítulo 13 da carta aos hebreus, versículos de 10 a 16. Quando o Paulo escreveu de próprio punho essa carta, ele não colocou lá capítulo 13, versículo 10, né? E nem colocou como a Bíblia de Andesalém coloca assim o título, recapitulação. Ele escreveu direto. Nós é que, quando traduzimos, vamos dando nomes às seções que a gente vai selecionando, né? E aí, a gente gostaria de fazer uma leitura desse trecho como um todo e, no decorrer dos slides, a gente vai pontuar aqui alguns elementos que aparecem no texto, né? Algumas palavrinhas chaves que a gente considerou assim mais essenciais para essa compreensão, certo? Então, vamos lá. Está escrito assim. Temos um altar do qual não podem se alimentar os que servem à tenda, porque os corpos dos animais cujo sangue o sumo sacerdote carrega no santuário para expiação do pecado são queimados fora do acampamento. Foi por isso que Jesus, para santificar o povo por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Saiamos, portanto, ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Por meio dele, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Então, assim, numa primeira leitura que a gente faz, a gente percebe que Paulo está se referindo a alguns elementos que eram muito presentes na vida de qualquer israelita. Qualquer israelita que lê esse trecho aqui ele ia se identificar. Porque a carta é escrita para quem? Para o povo hebreu. Se a gente vai ler, por exemplo, a carta aos coríntios, que era um povo chamado de pagão, um povo da Grécia, que tinha toda uma série de costumes mais sensualistas, um povo que conhecia da filosofia platônica, conhecia do pensamento mais livre, dos gregos, a gente percebe que Paulo usa outros termos. Então, assim, a depender do interlocutor com quem Paulo está dialogando, ele vai se valer das expressões mais adequadas na sua concepção para que esse interlocutor possa realmente compreender o seu texto. Então, aqui a gente tem várias palavras que, para nós, no nosso cotidiano, a gente não usa. Na nossa prática de movimento espírita, altar, a gente não tem. Nenhuma casa espírita que siga, de fato, os princípios de Kardec tem nenhum altar. tenda, a gente também não tem. A gente tem construções, hoje, de tijolo, de cimento, ou construções com materiais ecologicamente até mais desenvolvidos. Sumo-sacerdote, a gente não tem também no Espiritismo. É uma figura que a gente não conhece. Expiação de pecado. Expiação a gente conhece, mas pecado a gente já tem uma interpretação diferente, uma interpretação do que aquilo é exagerado. A gente come demais, então é agula, a gente guarda muitos recursos materiais, não sabe doar, então a gente é avarento, é avareza. Então, o pecado, nesse sentido, de ser assim, algo que a gente faz em demasia, que a gente erra o alvo. A palavra em grega é, literalmente, errar o alvo, a gente perder o equilíbrio. E a questão de Jesus com o sacrifício do sangue, e a gente pouco fala dessa questão do sangue do Cristo, a gente vê muito isso nossos irmãos evangélicos e católicos falarem, Jesus derramou o seu sangue por todos nós, a gente não vê muito isso. Então, tem a questão de oferta, a gente vê muitas palavras que não são propriamente do movimento espírita, mas que eram totalmente do contexto judaico. Então, a gente precisa entender essas palavras e saber qual é a finalidade que Paulo quer dar a essas palavras. E é justamente o que a gente vai fazer aqui na sequência do estudo com esse momento que a gente chama de pesquisa. Vocês estão vendo aí o slide que tem o símbolo do nosso movimento NEP Brasil, onde a gente congrega o esforço dos vários coordenadores de NEPs que a gente tem espalhados pelo nosso território. Essa figura da uva, que é símbolo também da revelação divina, como está lá no Antigo Testamento, e símbolo do nosso trabalho espírita. A gente sabe que no Livro dos Espíritos está lá desenhada a figura do caixinho de uva, que simboliza o trabalho do Criador e o nosso trabalho também. E algumas palavras-chave para a gente ver. As palavras que norteiam. Esse é o momento que a gente foi ver da pesquisa. E a gente não vai assim ver hoje todas essas palavras. Questão do onde, quando, por exemplo, a gente não vai ver. A gente vai focar mais em quem. Aparecem alguns personagens aí no texto. E mais no o quê. Aparecem alguns objetos no texto. Então, são essas duas palavrinhas que a gente vai mais usar hoje para entender essa perícope lá da carta aos hebreus. Então, a gente começa falando de um objeto. De uma coisa. O quê? Que é o altar. O que é o altar. E aí, vocês veem uma figura. É muito bom a gente ter sempre figuras porque, muitas vezes, a fala não dá conta do que uma figura representa. Aquele velho ditado de que ela vale mais do que mil palavras. Então, vocês estão vendo aí uma imagem de um altar, certo? Como está na descrição aí do autor que a gente pegou, que é um autor de dicionário, é o John Davis. É um dos autores que a gente usa muito aqui na Federação Paraibana, que ele vai conceituar essas palavras-chave e a gente vai ver que a imagem tem uma referência muito parecida com o que ele descreve. Como é que era esse altar na época de Paulo, na época do povo hebreu, mais antigo? Como é que era esse altar? Que a gente hoje conhece vários tipos de altar. Tem o altar católico, tem o altar da Umbanda, tem o altar do Candomblé, tem o altar que a gente vê em religiões orientais. Então, assim, cada manifestação religiosa tem uma forma de construir um altar. E, para os hebreus, essa construção não foi feita por acaso. Foi orientação dada pela própria espiritualidade, na revelação através de Moisés, e isso consta lá nos textos mais antigos. Então, como é que diz aí a informação do nosso amigo John Davis? Ele fala do tabernáculo, que a gente vai ver depois, o que é esse tabernáculo, mas é o local, uma espécie de tenda, em que os ofícios sagrados eram realizados. Certo? A gente quis começar pela palavrinha altar, porque é o título do nosso tema de hoje. Então, como é que era esse altar? Tinha um altar de bronze, ou dos holocaustos, que holocaustos é o sacrifício que é feito, que a gente viu no texto com os animais, a gente sabia que naquela época havia o sacrifício de sangue com animais, fossem animais de maior porte, como uma ovelha, ou fossem animais menores, como algumas aves, uns pombos, para quem não tinha condições de comprar um animal de grande porte. Mas eles faziam, sim, sacrifícios e seres vivos. E esse altar de bronze, diz o John Davis, ele ficava do lado de fora, em frente da porta do tabernáculo. Certo? Esse primeiro altar. Aí ele dá algumas medidas, que a gente não vai se ater a essas medidas, a imagem, ela fala muito bem disso. Ele fala do material de que era feito, esse altar, fala que tinha argolas, que o pessoal colocava várias para poder suspender, segurar e levar de um lugar para outro, como vocês estão vendo aí na imagem, e em cada canto dele tinha um chifre, ele chama aí de corno, um chifrezinho estava lá em cada um dos quatro cantos. Aí ele disse que não tinha degraus e que os sacrifícios eram feitos neste altar. Então esse é o que mais a gente vai focar aqui. Tinha um outro altar que a gente viu na referência dele, lá no texto, mas esse é o que tem a ver com o sacrifício, que a gente vai destacar mais nesse momento. Então, para a gente ter uma noção de como era o altar, fisicamente falando, na época lá antiga, do pessoal hebreu. Uma outra palavrinha que aparece no texto de Paulo é a palavra tenda, que também tem a ver com o tabernáculo. A gente está vendo uma imagem aí no deserto, uma imagem que mostra muito bem o começo da missão de Moisés e todo o trabalho que Moisés teve de conduzir o povo na peregrinação e eles não tinham um local fixo, não tinham um local fixo para adorar a Deus. Era uma tenda feita, como vocês estão vendo aí, de material de tecido, de peles de animais, não tinha concreto, não tinha nada disso, não tinha pedras e tinha esse círculo que envolvia para poder separar as pessoas. Só que estava de fora, nas atividades cotidianas e o local mais interno, quanto mais você vai adentrando, mais fica restrito o acesso, até chegar no lugar chamado Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote, sendo o lugar mais sagrado. Então, o que o John Davis fala sobre a tenda, o tabernáculo? Ele fala assim, era uma tenda provisória, onde o Senhor falava a seu povo, isso está lá no livro de Êxodos, construção portátil, que Deus ordenou a Moisés que fizesse para servir de sua morada no meio do povo de Israel, também está lá em Êxodo, de onde lhe veio o nome de habitação, lugar onde Jeová, Jeová que é uma das palavras no português que a gente usa para tentar traduzir aquelas quatro letrinhas que a gente não sabe na verdade como é que fala, algumas pessoas falam Yavé, outras falam Jeová, mas a gente não sabe de fato, isso é um mistério no bom sentido da palavra dentro do judaísmo, as quatro palavras que eles não pronunciam, a gente sabe que eles não falam o nome de Deus, eles chamam de Senhor, de Adonai, de Elohim, enfim, a gente translitera aqui como Jeová, mas é só para a gente ter uma noção. e lá também estavam depositadas as tábuas da lei, isso é importante, quando Moisés sobe no monte e tem aquele fenômeno de escrita na pedra, fenômeno espiritual de escrita na pedra dos dez mandamentos, Moisés desce com as tábuas, tem um primeiro momento que o pessoal fica dançando em torno do bezerro de ouro, Moisés quebra, mas depois ele consegue novas tábuas e essas novas tábuas que ele não quebrou ficam guardadas lá nesse tabernáculo. Então é um local de adoração na época mais antiga. Mas aí a gente pode pensar assim, mas João, eu já ouvi falar em algum lugar, sobretudo no Novo Testamento, que havia um templo em Jerusalém, não tinha não? Um templo em Jerusalém? Você tá mostrando aí uma barraquinha, rapaz, um negócio de tenda, assim, que história é essa de tabernáculo de pano, assim, que negócio pobrezinho é esse, né? Eu lembro do templo de Salomão, assim, super famoso, que Herodes reconstruiu, embelezou, aquela coisa maravilhosa, a gente vê os filmes que Jesus é retratado, e a gente vê como era gigante. Então, assim, de fato, existiu um templo que foi construído pelo filho de Davi, pelo Salomão, e que, na verdade, foi mais interesse humano do que divino essa construção. Convenhamos que a gente vê Davi querendo fazer isso, e o seu conselheiro, que era um médium, um homem inspirado, o profeta Natan, disse, mas você quer construir um templo de pedra? A ideia aqui de Deus, ela não comporta um lugar circunscrito, né? Era uma ideia de um Deus que estava em todo lugar do universo. Então, você quer construir uma casa, você quer colocar Deus dentro de uma casinha, assim? O Natan ri da ideia de Davi, né? Mas a gente sabe que nós humanos, a gente muitas vezes quer materializar tudo que é espiritual. A gente tem essa má tendência, em vez de a gente espiritualizar a matéria, a gente quer materializar o espírito. Então, de fato, foi construído um templo gigantesco do Salomão, esse templo sofreu várias destruições, com invasões que o povo hebreu sofreu ao longo da sua história, e na época de Jesus havia o templo que Herodes tinha reformado, e realmente era algo impressionante. Aí havia, de fato, ele era todo murado, a gente não trouxe a imagem aqui justamente para focar nessa parte de tenda, que mostra mais esse caráter transitório. A gente viu que a tenda podia ser levada de um lugar para outro, e era isso realmente que a espiritualidade queria, movimento, e não se fixar num lugar, e não estar preso num lugar. É lembrar que nós somos espíritos errantes, a gente está num processo de andança. Maurício, levantou o dedinho? Já que você permitiu, irmão, só fazer uma colocação bem rápida. Você vê com essa sua colocação de que, ainda, no que a gente chama de Velho Testamento, porque a gente pensa que as coisas só foram esclarecidas agora, na revelação com o espiritismo. A espiritualidade, através dos profetas, já tinha um entendimento bonito do propósito do tabernáculo. Há muitos símbolos aí que a gente não vai dar para falar muito agora, mas é muito bonito quando você coloca que, porque a tenda do encontro, que também é chamado assim, é como a presença divina acampava, porque tabernacular é acampar, porque eles acampavam no deserto. Tanto que há esse verbo em algumas traduções do tabernáculo, e então ele tabernaculou conosco. E aí, o que acontece? A questão de movimento e a audácia de nós queremos fazer a cidade permanente, algo fixo, imóvel, ou seja, sempre o mesmo grau de dificuldade que nós temos ainda hoje de entendermos a essência espiritual. Ficamos presos e encantados com recursos pedagógicos. E é bonito porque tem muita simbologia que vai casar, porque isso não é um erro do passado, a gente vai ver que não tem algo errado. O erro é da forma como a gente vai lidar, de a gente não fazer a internalização desse recurso. Então é muito bonito. E quando você fala do templo, apesar de não ter sido orientação divina, em Natan já tinha dado a orientação que o altar era muito mais íntimo, a essência é outro processo, a gente exerceu o livre-arbítrio. Então, o templo de pedra, ele guarda o mesmo conceito, depois a gente pode falar, porque o santo dos santos, o santo, os pátios, ele sofisticam um pouquinho mais, mas aqui o conceito era muito mais belo, muito mais apropriado e é interessante porque a presença divina peregrina conosco. É muito interessante, mas não vou falar mais não porque senão a gente perde o gosto se você está aí na sequência, mas eu queria só destacar isso que é muito bonito. A gente estudar o tabernáculo é algo fantástico para poder fazer referência à nossa própria consciência. Pois é, Maurício, então assim, a gente tem como objetivo no NERP ter esse resgatar, retirar as camadas que foram colocadas nos textos bíblicos e na tradição religiosa, as camadas humanas, as nossas camadas. O que a gente foi colocando, achando que ia melhorar, o que era simples, o que era muito claro e a gente diz, não, mas isso está muito simples, tem que ter um adorno aqui, tem que ter um enfeite a colar, tem que ter um pátio para homem, um pátio para mulher, tem que ter uma parte para o gente. A gente vai colocando coisas e a gente vai tornando complicado uma coisa que é simples. Então vejam a beleza dessa imagem aí da tenda no deserto. É linda essa imagem, como Maurício falou, a gente poderia aqui passar o estudo inteiro só falando dessa tenda, mas o nosso objetivo é o que está dentro dela. Mas a grande ideia aqui é mostrar que na concepção bem primitiva, no sentido de originária mesmo, da revelação já em Moisés, era de algo de peregrinação. Não havia a ideia de criar uma casa para Deus física. Porque se você cria uma casa física, a nossa tendência é o quê? É se apegar a essa casa física. É esquecer que, na verdade, nosso corpo é templo, né? Paulo diz isso, não sabeis que o vosso corpo é o templo onde habita o Espírito de Deus? Deus está dentro da gente, então se você faz fora, se agarra muito a coisas fora, e o templo era assuntuoso, era gigantesco, o pessoal ficava assim, maravilhado, né? Aí que se agarrava mais, porque quando você olha para uma tenda dessa que está aí, que é super simples, você não fica tão desejoso de ficar olhando para essa tenda toda hora, ela não tem muita graça, e não é para ter mesmo, porque a graça está dentro. Mas quando você olha para um templo como os romanos faziam, como os gregos faziam, e como Herodes fez, ele todo assuntuoso, fica, nossa, né? Aí vira um lugar de turismo, virou peregrinação, turismo espiritual, como a gente ainda faz muitas vezes, a gente vai fazer turismo espiritual, fica encantado com as colunas, com as paredes, mas assim, qual foi a experiência religiosa que você tirou dessa sua peregrinação, né? Então a gente acaba materializando e tirando o foco. Mas é bonito resgatar esse sentido primitivo de algo que é temporário. Você habita temporariamente e vai andando e vai circulando. É um movimento aí de peregrinação, um movimento divino, e a gente vai junto nesse processo. Então tem esses dois itens que a gente trouxe, né? Altar e o tabernáculo, altar e o templo, e tem também personagens, que Paulo cita aí. Ele cita a figura do sumo sacerdote, que a gente tem que ter uma noção, assim, de que no tempo antigo do povo judeu, havia a figura de um homem que de fato se colocava como mediador, né? Até a gente usa a expressão latina pontífice, que tem literalmente a significância de aquele que constrói uma ponte. Então pontífice é quem faz uma ponte. Qual é a ponte que esse sumo sacerdote fazia? Naquela concepção, a ponte entre o povo, o aspecto material, o povo, e o plano espiritual. Ele era o mediador. E isso vem desde a época de Moisés. Não tem nenhum problema com isso. A gente está vendo a imagem, né? Ele tinha todo um avestimento, um paramento. A imagem que se destaca mais é esse peitoral que ele carregava, que tinha doze pedras, pedras preciosas, simbolizavam, dentre muitas coisas, as doze tribos de Israel. A gente não vai entrar em detalhes aqui, nessa vestimenta, perdão, dele, mas era uma figura central, porque era ele que realizava o sacrifício. Era ele que levava até Deus as oferendas. Era ele que concretizava os pedidos do povo. Então eles tinham essa figura como necessidade dentro do contato com Deus. Quando Jesus vem, isso muda completamente. Isso muda completamente. A figura do Cristo vai se tornar central e a gente vai aprender com Jesus e através de Jesus que não é preciso ter nenhum homem vivo, nenhuma figura humana que vá dar permissão através dela e somente dela que a gente vai chegar a Deus. A gente aprende que Deus já está dentro de nós, que a gente não precisa de uma figura externa, mas vamos entender primeiro como era naquele tempo e entender por que que Paulo cita o sumo sacerdote. Então o que que era o sumo sacerdote, né? A gente falou era um pontífice supremo e representante da nação judaica perante Jeová. A Arão, foi irmão de Moisés, foi designado para este ofício logo depois do pacto do Sinai e do estabelecimento do santuário ou tabernáculo. Isso está lá no livro de Êxodo. Então o primeiro sumo sacerdote foi o irmão de Moisés Arão. O proceder do sumo sacerdote era regulado por uma legislação especial. Então o livro de Levítico fala tudo o que ele tinha que fazer, né? Ele tinha que... Meu Deus, assim, se algum de nós tivesse sido sumo sacerdote nessa época a gente tinha muita coisa para fazer. Cada coisinha detalhada, assim, a vida dele não era fácil. Não era fácil mesmo. Tinha de fiscalizar o santuário, dirigir os atos de culto, guardar os tesouros do templo, sei lá, em Reis 2. Então, é... ele tinha muitas atribuições. Coisas que ele podia fazer, coisas que ele não podia fazer. Era uma missão ser um sumo sacerdote. Você precisava renunciar a muita coisa e ter uma vigilância, assim, completa, né? No dia da expiação, competia ele entrar no santo dos santos e consultar a Jeová. O santo dos santos era esse lugar mais íntimo onde o sumo sacerdote, num momento, assim, de grande inspiração mediúnica, ele tinha um contato com a espiritualidade superior. Havia esse contato com a espiritualidade superior. É... Aí tem um comentário aqui do nosso amigo Ricardo, né? Ele fala que no tabernáculo, assim como no paraíso, Deus estava sempre próximo, inclusive, seguindo com o povo. Exatamente. A gente tem hoje as catedrais, né? Os templos físicos que muitas vezes nos distancia disso, né? É... Mas essa ideia de tabernáculo é realmente mais originária e mais simples. Quanto mais simples, melhor. Então, voltando para o sacerdote, né? Ele tinha esse dever de entrar no santo dos santos e ter uma comunhão mais plena com Deus e repassar isso para o povo, as orientações de Deus. Ele também tinha outras funções sacerdotais, fazia os sacrifícios, né? Nos dias de sábado, nos dias de lua nova e das festas anuais, né? Isso está lá no livro Guerras dos Judeus, do Flávio José. Então, tinha Páscoa, tinha a festa das tendas. Então, o povo judeu tinha muitas festas religiosas e tudo isso ficava na liderança do sumo sacerdote. E uma outra função dele muito importante era presidir o conselho do Sinédrio. Lembremos do Sinédrio, né? Que é muito presente na obra Paulo Estevão, né? Paulo que estava lá no Sinédrio, junto com Gamaliel, Jesus que foi levado para ser julgado. Então, o Sinédrio tinha como presidente o sumo sacerdote. Ele era tanto um representante religioso, como também uma figura, digamos assim, de um juiz, né? Um supremo juiz da corte. A gente pode imaginar mais ou menos assim, já que o Sinédrio também funcionava como um tipo de STF da época antiga dos judeus. Certo? Então, essa figura realmente ela existia para eles. Hoje, se você for perguntar assim, João, hoje o povo judeu tem sumo sacerdote? Não, que a gente vai ter hoje, depois que o templo foi destruído no ano de 70, né? Não tinha como mais você ter um sumo sacerdote se não tem templo mais. A gente vai ter a figura dos rabinos, né? Que são professores, mestres, enfim. Então, hoje nas sinagogas, que são casas de estudo, literalmente sinagoga, no grego fica assim, um local que você encontra as pessoas, mas a palavra em hebraico é bait, que é uma casa, como a gente tem a casa espírita. Hoje você tem sinagogas que são casas de estudo, casas de oração, onde você tem a figura do rabino, que é aquele líder, né? Uma espécie de pastor, uma espécie de conhecedor maior dos textos sagrados e ele que profere os sermões e faz as exposições. Mas sumo sacerdote não existe mais hoje para o povo judeu. Isso é uma curiosidade que a gente tem muitas vezes de saber, né? Atualizando como é que está o judaísmo hoje. E um outro personagem que aparece no texto de Paulo é o nosso queridíssimo mestre Jesus, né? Está aí Jesus e aparece. Quando eu estava estudando essa perícope, um dos comentários que eu vi na Bíblia de Jerusalém e em outras fontes é sobre justamente a forma como Paulo se refere a Jesus. Porque em muitas outras passagens ele fala assim, Cristo Jesus. Coloca até Cristo antes. Está na ordem lá da escrita grega, né? Quando Paulo fala ou ele mesmo escreve, ele costuma colocar o nome de Cristo primeiro. E é que ele bota só Jesus. E um dos comentadores vai dizer, né? Na visão dele, que Paulo escolhe colocar o nome Jesus, nome assim, muito íntimo, para justamente demonstrar, demonstrar que esse personagem, né? Essa grande figura messiânica é o nosso amigo mais íntimo. É bonito isso. Por que ele não botou Cristo, Jesus, né? O Senhor Jesus. Colocou Jesus. Ele coloca sumo sacerdote, que era aquela figura, né? Muitas vezes até venerada por algumas pessoas e coloca Jesus. Dizendo assim, olha, Jesus não é como sumo sacerdote tradicional, que fica paramentado, que fica excluído do povo, que não pode fazer um monte de coisa, que tem que se preocupar com uma série de rituais exteriores. Não. Jesus é o nosso amigo. Ele está aqui junto de nós, ele anda no meio do povo, ele toca em todo mundo, ele não fica preocupado com ritualística. Então, esses dois personagens da perícope, eles são, em certo sentido, pelo menos do ponto de vista do entendimento judaico e do entendimento cristão, meio que antagônicos, né? No sentido assim, que você olha do perfil de ação. E eles são idênticos, por outro lado, eles são idênticos, no sentido de aquele que está em contato permanente com Deus. Porque a gente sabe que Jesus vivia em permanente comunhão com Deus. Então, ele era o mediador, ele fala, ninguém vai ao pai a não ser por mim. Em que sentido? Sentido crístico, né? Não a pessoa de Jesus, não o filho de Maria, não é isso. Ele fala isso assim, ninguém vai ao pai se não através do Cristo. E o Cristo está onde? Dentro da gente. Paulo diz isso, né? O Cristo vive em mim. A gente vai ver em Joana de Ângeles, em grandes pensadores da própria teologia católica mesmo, Santo Agostinho e tantos outros gênios, assim, do ponto de vista espiritual, dizendo que o Cristo é algo interno, né? Que o Cristo não está fora. Jesus mesmo diz, não procure o Cristo lá fora, não. Procure o Cristo dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Então, você nunca vai chegar a Deus se não for passando por dentro de você. Então, não é a pessoa de Jesus, né? É o Cristo. Essa figura crítica de espírito puro e que realmente reside dentro de cada um de nós. E quem é Jesus? Então, a gente poderia trazer aqui centenas de textos espíritas que falam sobre Jesus. E para simplificar e ser o mais objetivo possível, a gente resolveu trazer a questão 625, que Kardec pergunta, né? E a pergunta de Kardec, na verdade, diz quem é Jesus. Quem é Jesus? O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Então, Jesus é isso. O tipo mais perfeito. Não tem outro. Você querendo ter a maior referência de moral, de conduta ética, você vai direto em Jesus. A gente sabe que outros missionários vieram à Terra, trazendo as lições divinas, de amor, de perdão, de verdade, mas nenhum outro foi tão sublime como Jesus, porque ele foi o único que a gente tem notícia que estava ali na classificação de Allan Kardec na escala espírita, na primeira classe, espírito puro. Todos os outros estavam da segunda para baixo, né? eram espíritos superiores, espíritos bondosos, mas espírito puro, que a gente tem a notícia, só teve um que passou na Terra, que foi o nosso querido Rabi, ou como diria Madalena, o Rabone, o meu querido mestre Jesus. Então, aparece também aí na anotação de Paulo e é bonito, porque Paulo está falando de o quê? De um tema de intimidade, o altar íntimo, né? Que a gente tem que buscar dentro e como é que ele trata Jesus nesse trecho? De forma íntima. Ele não usa Cristo Jesus, nem usa Senhor. Então, nada disso é por acaso. Se essa carta aos hebreus, como a gente sabe, foi escrita com muita inspiração de Paulo, escrita do seu próprio punho, ele estava ali realmente conectado com Estevam, conectado com o próprio Cristo para escrever essa carta magistral e não é à toa que ele se refere a Jesus de uma forma tão simples, tão singela nesse trecho, porque ele quer realmente mostrar que não precisa de aparato exterior para a gente ter contato com a espiritualidade. É bonito isso, né? É bonito isso. Então, nesse final da carta aos hebreus aparece simplesmente o nome de Jesus, que é a identificação que a gente realmente vai ter quando a gente está se sentindo bem perto dele. Quando a gente se sente longe ainda dele, quando a gente às vezes tem até medo, né? Eu falo a gente, não só espíritas, mas qualquer tipo de cristão, aquela figura poderosa, você fica até assustado com as coisas que ele faz, você fica assim, não, ele é o Senhor, ele é o mestre, né? Ele é o filho de Deus. Você fica até assim, atemorizado, porque realmente ele causa um grande impacto. Mas quando você vai mergulhando, vai tendo a oração todo dia, vai entrando em intimidade com Jesus, ele passa a ser Jesus nosso amigo. E ele disse isso, né? Já não vos chamamos mais de servos, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu chamo de amigo, porque vocês estão comigo o tempo todo. Então, a gente tem que chegar nesse nível de intimidade com Jesus e ele ser o nosso grande companheiro. Isso, Paulo com certeza já sentia, essa presença, e por isso que no final da sua carta ele nomeia Jesus simplesmente de Jesus e não mais como Messias ou Cristo, nenhum título mais pomposo, né? Então, assim, para a gente fechar esse primeiro bloco, certo? Antes de ir para os comentários espirituais de Emmanuel, a gente vai ver aqui alguns versículos separadamente, aí eu peço que vocês, se quiserem participar, como o Maurício participou, escrevendo, porque nesse momento é que a gente vai ter interpretação, assim, versículo a versículo do Champlin, né? Que a gente falou no começo, que foi um grande protestante, que tinha uma ideia muito ampla, assim, do cristianismo, em muitos momentos ele tem uma inspiração praticamente espírita, a forma que ele comenta parece um espírita escrevendo, e ele vai falar desses versículos que a gente viu no começo, e a gente trouxe aqui alguns que nos chamaram mais atenção, certo? A gente não vai ver todos os versículos, a gente não vai ver, aí são, no caso, seis, né? São seis versículos, são sete versículos, é do 10 ao 16. A gente não vai ver os sete versículos, para não ficar também tão longo, então a gente selecionou o que nos pareceu, assim, mais interessante para o momento. Então, primeiro, a questão do altar. Então, Paulo escreveu, dizendo que os cristãos têm um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. que direito é esse que Paulo está falando, que direito o cristão tem, que direito o judeu tem, a gente vai ver isso também nesse comentário, e o significado da questão do altar, já no entendimento de Paulo, não mais aquele altar físico, que a gente viu no começo, aquele altar de bronze, que ficava lá no tabernáculo, ou depois, quando fizeram o templo de pedra, ficava dentro do templo. Mas é esse altar no sentido espiritual da palavra. E aí o Champlin vai dizer assim, essa palavra, altar, indica tudo quanto Cristo fez em sua vida, em sua expiação, em seu ofício medianeiro. Olha que bonito. Então o Champlin vai dar uma relação aqui do altar com a vida do Cristo. Muito bonito isso. Diz assim, nada de específico é indicado como a cruz, a mesa da ceia do Senhor, ou o próprio Cristo. Em vez disso, o autor sagrado, que é o autor sagrado, Paulo, junta todas as ideias de acesso e aproximação a Deus que fazem parte da expiação, do perdão, da aceitação e da filiação e se refere a ela sobre o símbolo de um altar. Então eu achei isso fantástico, essa interpretação do Champlin. Ele não, na cabeça dele, ele não pensa que Paulo estava querendo dizer aqui nada em específico. Porque muita gente fala, não, esse altar que Paulo está falando é o altar que se celebra a Eucaristia dentro da Igreja Católica. Não, esse altar aqui é a cruz onde Jesus foi colocado para o sacrifício. Não, esse altar aqui é o local onde a gente se ajoelha e vai fazer oração e vai pedir muitas vezes penitências. Não, não é uma coisa pequenininha. Paulo era um gênio. Paulo, é difícil entender muitas coisas de Paulo. Ele não ia resumir numa questão tão limitada dessa assim, circunscrita. Então o Champlin tinha essa visão e disse que não. É tudo aquilo que faz você ter um acesso e se aproximar de Deus. Tudo aquilo. Então se eu na minha vida durante a pandemia do Covid estou experimentando um processo de solidão profunda. Estou experimentando uma melancolia e isso está me fazendo orar mais. Então o Covid-19 está sendo para mim um altar. Olha que bonito isso. Olha que bonito. O que ele fala? É tudo aquilo que pode ser expiação, perdão, aceitação. Porque não era no altar que era feito o sacrifício. Qual era a função do sacrifício? Aproximar as pessoas de Deus. Então onde é que na minha vida eu estou fazendo sacrifícios? É na Covid-19? Então isso é um altar para mim. Porque é lá que eu estou me purificando para chegar mais perto de Deus. Isso é muito bonito. É o símbolo de aproximação de Deus. É o símbolo de aproximação de Deus por parte da gente que ele chama aqui de homens pecaminosos. Ou seja, seres humanos que ainda cometem os seus erros. Então altar é nesse sentido. E ele acrescenta mais. Torna-se imediatamente evidente que o altar cristão não é de natureza precisar de refeições sacrificiais e nem é acompanhado por práticas cerimoniais. Ultrapassou e substituiu a tudo isso. Então é uma visão muito mais ampla. A gente não tem nenhum tipo de ritualística, de refeições, levar animal, nada disso. É algo que nos aproxima de Deus. Pode ser uma doença, pode ser um filho que chega na nossa casa e é um espírito já da nova geração que vai nos chamar a atenção para a vivência do amor, que a gente estava meio relaxado. Esse filho novo da nova era diz olha, a gente tem que amar mais, a gente tem que respeitar o meio ambiente. O filho é um altar, porque é através dele que eu estou me espiritualizando. O centro espírita pode ser um altar, então é tudo aquilo que nos leva a Deus. É um conceito muito amplo. Conceito muito amplo. Tabernáculo, que a gente viu um pouquinho da imagem. O que significa ser um tabernáculo numa compreensão mais profunda, compreensão mais espiritual? Diz o Champlin que representa o judaísmo inteiro na sua acepção de cerimônia, que tem muitas cerimônias no judaísmo, e na sua acepção de legalismo. Seguir a lei e os mais de 600 mandamentos. Então é uma representação de tudo aquilo que o judeu tem de cerimonial, de ritualístico e de legalista. Então se você vive preso a um aspecto restrito de cerimônias, de praticar os mandamentos e fazer isso e não fazer aquilo, você está mais ligado à concepção judaica. Era o que Tiago Menor fazia na Casa do Caminho. A gente lembra disso. Estevão, quando entra na Casa do Caminho, ainda como Gesiel, olha lá e vê aquela pessoa fervorosa, ajoelhada de frente a Torá, os textos de Moisés. Então ele seguia toda essa ritualística, esse cerimonialismo. Era uma pessoa muito presa. e o altar, por sua vez, representa o acesso cristão, que é o ápice, é o ápice desse contato com Deus. E aí Champley vai colocar uma questão muito interessante para a nossa vida. Ele diz assim, devemos escolher entre o altar cristão e o tabernáculo judaico. Olha que bonito isso, a relação de altar com tabernáculo. Porque Paulo diz assim, temos o altar, quem é que tem? Aqui o nós, nós temos, nós cristãos. os que comem e servem ao tabernáculo, eles não têm direito a isso. Por que não têm direito? Porque Deus não quer? Não. Porque você escolheu se prender a ritualísticas e a preceitos legais. Então uma coisa impede a outra. Então se eu estou preso a esse tabernáculo, a essas práticas, eu não vou conseguir ter acesso mais amplo a esse altar interior. Eu estou olhando só para fora. isso é muito bonito. Alguém gostaria de falar? João? Opa! Olha só, fazendo uma contribuição aqui. Gente, não fiquem tímidos não, o pessoal gosta de contribuir, tá, João? É porque está gostoso, mas podem, vamos contribuir. Mas eu estou lembrando aqui, quando a gente estudou um tempo atrás, passagens em relação a sacrifício, sacrifício, a etimologia da palavra sacrifício tem a ver com oferta. A raiz tem a ver com oferta. O holocausto, ele servia para isso que você está fazendo. Era uma forma simbólica de você dar aquilo. Quando era oferta de sangue, porque o Levítico vai detalhar isso, dava uma trabalheira, né? Era muito serviço religioso do ponto de vista da ritualística. Usando uma palavra um pouco mais recente da teologia, era uma coisa quase litúrgica, muito bonita, que tinha uma mensagem que nós, não vou nem falar o povo da época, porque de repente nós estávamos lá só vendo a questão da oferta. Então essa oferta de sangue, esses alimentos, de que inclusive tinha alguns alimentos ofertados, que o sacerdote, ou às vezes só o sumo sacerdote, tinha direito. Uma parte era oferecida em holocausto e a outra parte se podia comer. É por isso que está aí quando ele fala de não comer, não comer, e é claro que o principal é o que você acabou de comentar. E é interessante porque a gente pensa, foi só Paulo que foi despertar isso? Vamos lembrar de Oseias, foi o que eu peguei logo na mente aqui que tinha, mas outros profetas advertiram a respeito disso. Oseias 6, capítulo 6, versículo 6, não quero sacrifício. Isso numa tradução aqui que eu peguei rápido, nem sei se é de João Ferreira Almeida. Não quero sacrifícios, quero o amor, não me interesso por suas ofertas. É como se Deus estivesse falando através de Oseias, né? O que quero é que vocês me conheçam. Porque todo esse processo no tabernáculo era um processo gradual de fora pra dentro, de interiorização, pra num processo de oferta e de purificação, não é, João? Que tudo isso tinha, a história do holocausto, é de estar mais puro pra entrar lá no íntimo, através do mediador, pra nós oferecermos essa oferta pra comunhão com o Pai, pra que os nossos pedidos, pra que a graça divina pudesse ser receptiva, ou seja, era um processo de comunicação, que é a nossa tentativa. E aí, quando você vê Oseias, ele tá dizendo na palavra simbólica de Deus, olha, vocês não entenderam a mensagem, eu preciso que vocês me conheçam, não é esse sacrifício só, vocês podem até matar o bezerrinho, porque nem Jesus condenou a oferta, lembra que ele falou assim, olha, ele podia ter sido contrário, o que que ele fez? Antes de depositar a tua oferta no altar, vai e reconcilia-te com teu adversário, a mensagem do serviço de amor que Oseias já desperta. E só pra deixar mais uma contribuição aqui, tem um livro dentro da teologia católica depois dos pais da igreja com Teresa d'Ávila, que é o castelo interior, que foi escrito em 1577. E é muito interessante, porque até nos resumos das obras, você vê que eles falam assim, é um guia pro desenvolvimento espiritual e que Teresa d'Ávila põe em destaque o serviço valoroso espelhado no Cristo e o processo de oração pra essa interiorização. Então a gente tem esse contributo ao longo de todo o tempo, porque senão fica parecendo que ou tava errado lá na época do tabernáculo, na época da peregrinação, ou que os profetas não haviam comentado e advertido, porque o profeta sempre adverte a leitura equivocada que nós fazemos em cada época. Então isso é muito bonito você ver as palavras de Champlin. Então é gostoso porque a gente traz isso e vai vendo que eles fazem esse rarizar, né, João? Que é essa coerência da leitura da pureza do evangelho em todas as épocas. Eu queria trazer a Oséias aqui e a Teresa d'Ávila pra dar esse temperinho. Mas tem mais gente, eu acho que aí, João, querendo colocar. Acho que a Tânia, né? E a Denise. É, eu vi uma pergunta aqui muito interessante da Tânia em relação ao sangue, a gordura, né? Paulo cita o sangue, que é uma figura, assim, um elemento que a gente pensou até em trazer nos slides, mas eu tô vendo que o tempo, a gente tem ainda comentário espiritual pra ver, não coloquei tudo, mas o que eu ia dizer é justamente o que você acrescentou depois, Tânia, com o sangue como sendo a sede e o princípio vital. Haroldo fala muito disso naquela série dele do Levítico, onde ele vai mostrar que é assim, o sacerdote, se ele fosse queimado, ele mesmo fosse queimado, ele desencarnaria, né? Então, assim, não dá pra você queimar o sacerdote, nem você ser queimado. Então, você pega o sangue de um animal, de forma simbólica, e você, através do processo de queima, né? Através do processo de sacrifício, você transforma algo que era bem materializado em algo sutilizado. Então, quando você queima, vira o quê? Uma fumaça. Então, é a ideia de sutilizar. É você pegar o que é material, compacto, denso, e através do sacrifício do holocausto, você sutilizar isso. Então, o grande símbolo é esse. Ele tá ali fazendo algo que é representativo de sutilização da matéria. Ele tá sutilizando a matéria. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, como o sangue representa, se a gente for ver no nosso organismo, aquilo que é mais vital, a vida corre nas nossas veias, exatamente, o Armando tá falando que é essencial, exatamente. É você pegar a vida material que tá relacionada ao sangue e tornar esse sangue que é líquido e tem algumas partes sólidas dentro dele, transformar em algo sutil, através do holocausto, através desse processo sacrificial. Então, realmente, é nesse sentido. A Denise pergunta como é que o judeu, o seguidor do judaísmo, interpreta a carta aos hebreus. Eles têm outro entendimento? Denise, eu confesso que eu não pesquisei sobre como é que um judeu hoje vai entender. O que eu sei é que o judeu tradicional, o judeu que ainda tá esperando o Messias, ele considera o Novo Testamento algo sem sentido. Assim, falando bem diretamente, não tem nenhum sentido em relação ao Antigo Testamento. Foi um grupo, que na visão deles, um grupo de hereges, que os cristãos, na época, os nazarenos, ou os seguidores do homem da Galileia, se tornaram um grupo de hereges, falando coisas que não têm nada a ver com o judaísmo tradicional, tanto é que Jesus foi crucificado, e todo mundo que veio depois, inclusive Paulo, mesmo dizendo que tinha sido um fariseu, que tinha se convertido, como é que o pessoal da época de Paulo mais tradicional viu Paulo convertido? Ele ficou louco. A gente lembra da cena dele indo atrás de Sadoc, indo atrás do pai dele, chamavam ele de louco. Então, assim, esses textos do Novo Testamento para um judeu são textos de uma seita que se formou dentro do judaísmo, a seita dos nazarenos, depois chamados de cristãos, mas que são hereges. Eles estão falando que o Messias veio e que é Jesus, mas eles estão enganados. Entendeu? Então, eu não saberia dizer especificamente como é que um judeu vê a carta aos hebreus. Ele deve reconhecer que muitas coisas Paulo realmente fala com sentido, porque, ora, Paulo foi fariseu, ele sabe o que ele está escrevendo, mas a interpretação que ele vai dar a muita coisa, que é a interpretação já a partir de Jesus, um judeu tradicional não vai aceitar. Não vai aceitar como a gente está aceitando. Olha o que a gente está dizendo aqui, que é o que Champlin diz, e a gente concorda com isso. O altar representa o acesso cristão. Você não precisa mais ter cerimônia. Quando o judeu olha para isso, fala heresia, rasga essa carta. Que história é essa de que isso no sacerdote não presta mais e que isso tem que seguir Jesus? Isso aqui é heresia. Então, o judeu tradicional não vai aceitar esse tipo de interpretação. Ele vai dizer que Paulo perdeu o juízo, era um homem muito inteligente, mas misturou a inteligência dele com um misticismo a partir desse personagem miraculoso que foi Jesus. É assim que o judeu vê, ele não aceita o Novo Testamento. Ele não aceita. Agora, para saber de detalhes, como é que um judeu interpretaria, por exemplo, essa nossa passagem de hoje, aí teria que fazer uma pesquisa mais minuciosa. É interessante, muito interessante a pergunta, mas o que eu posso responder dentro da minha limitação é que o judeu não aceita Jesus como Messias e que, portanto, essa interpretação de Paulo de questões de altar, tabernáculo, ele está ressignificando isso, ele ressignifica. Ele não está falando para o judeu, olha, vocês entendiam o tabernáculo de uma forma, vocês entendiam o altar de uma forma. Com a vinda de Jesus, certo? Essas coisas precisam ter uma nova significação. E aí ele dá uma nova significação a partir de Jesus. Isso é o que é bonito. Mas vamos seguindo que o tempo corre e a gente tem mais umas coisinhas para ver. no versículo sobre Jesus, como sendo aquele que se deu em sacrifício para que as pessoas pudessem receber essa mensagem de amor. Aí Paulo faz a relação de que Jesus sofreu do lado de fora da porta. Jesus não foi sacrificado dentro do templo que Herodes embelezou. Jesus foi sacrificado lá longe, no monte das caveiras, no Gólgota, e foi lá que ele fez o seu sacrifício. Ele não foi levado para dentro e nem foi colocado no fogo para ser queimado. Jesus foi fora também. Então, o Champlin vai ter uma interpretação muito legal sobre essa questão de por que Jesus teve o sacrifício fora da porta e não dentro. e aí ele coloca pelo menos umas cinco possibilidades de interpretação. Ele diz assim, o sacrifício de Cristo foi efetuado fora da porta, isto é, totalmente à parte da ordem levítica, nada tendo a ver com a mesma, exceto que foi prefigurado por ela. Então, o levítico, você tem ali as instruções dos sacrifícios e que o Messias seria sacrificado. Na interpretação que Isaías vai dar do Messias sofredor, por exemplo, haveria um sacrifício do Messias, mas não tem nada a ver com aquela ritualística do levítico. Então, Jesus ter sido sacrificado lá no Gólgata, no monte, com a forma de caveira, e não ter sido sacrificado dentro do templo, simboliza isso também. Olha, eu não tenho parte em termos ritualísticos com tudo que vocês estavam fazendo até aqui. O meu sacrifício é de outra ordem, não é como vocês fazem. Segunda forma de interpretar, seria o quê? Com esse sacrifício, a gente ter o quê? benefícios. E aí ele se coloca como o cristão fazendo o sacrifício na sua vida. Diz o quê? Devemos estar dispostos a deixar o templo e sair fora da porta, rompendo relações com os antigos caminhos. Isso é bonito. Jesus rompeu com caminhos antigos que a tradição criou. Nós, enquanto seguidores de Jesus, como cristãos, também devemos romper certos padrões de comportamento que a gente tinha até então, para de fato a gente se tornar um verdadeiro cristão. E aí, na interpretação 3, é uma consequência disso. Que você entende o quê? Separação moral de tudo que é secundário, inferior, tudo aquilo que é das máspaixões, diria Allan Kardec. Um outro tipo de rompimento que a gente tem na vida é carregar junto de cada vida que a gente tem testemunho cristão, o que Jesus mesmo sofreu. Porque hoje a gente parece ter uma vida mais fácil, assim, ah, eu sou espírita, eu sou cristão. Ninguém joga pedra na gente. Ou se alguém vai jogar, assim, é pouquinho. Mas na época de Paulo, você dizer que era cristão, você levava pedrada e carregava a cruz de fato nas costas. Então você está ali se colocando numa situação de afronta aos poderes da época, não só de ordem religiosa dos judeus, mas também de Roma, que não ia aceitar essa história de fraternidade, de acabar com senhor e escravo. E na última interpretação, assim, no ápice da coisa seria a gente reconhecer que não fazemos parte mais desse sistema do mundo. Do modo como as coisas funcionam, materialmente falando, dos interesses. A gente vive a partir de uma regra superior e eterna que é a lei de Deus. Então você ficar fora da porta significa isso, eu estou fora desse padrão de vocês. eu rompi com esse padrão. Certo? A interpretação aí do Champlin. Ele fala sobre a questão de você sair do acampamento, a gente já viu um pouquinho nisso, que é você pensar nas coisas do alto, e o penúltimo versículo que a gente vê aqui, que eu achei muito bonita essa parte, uma das partes mais bonitas da interpretação de Champlin, é justamente essa cidade. o Armando colocou assim, interesse coletivo prevalecendo sobre o pessoal, verdade, né? É verdade, Kardec pergunta aos espíritos o que é que nos dificulta mais nesse processo de vivência do amor, ele fala o interesse pessoal. Vocês se perdem aí porque vocês só pensam no interesse pessoal, vocês não olham coletivo, né? Então o mundo funciona assim, cada um por si, Deus por todos, quando alguém tem alguma crença em Deus, ou então cada um por si e é só isso mesmo, não tem nem Deus não, quem é ateu, né? Não tem nem essa historinha de Deus por todos, é cada um por si e pronto, isso é o sistema do mundo. A gente tem que romper com isso. Nesse versículo 14, Paulo vai falar da cidade permanente e essa que vai vir, onde é que está essa cidade permanente? Então é um processo realmente de ressignificação. Gente, vocês fizeram um templo de pedra, gente, não era isso que Deus queria, vamos ressignificar, Jesus veio para mostrar o que a tradição tinha feito de errado, a nossa visão tem que ser outra, né? E o Champlin vai começar essa interpretação dele de uma forma brilhante, começando desde Abraão, porque a gente lembra que a revelação divina, como diz Kardec na Gênesis, ela não se contradiz, a revelação divina é a mesma sempre, ela só muda de roupa, ela só muda de língua, ela só muda de país, uma parte foi escrita em hebraico, outra parte foi escrita em grego, que é o Novo Testamento, a terceira grande revelação que a gente tem no Espiritismo, foi escrita em francês, quer dizer, são línguas diferentes, são épocas diferentes, são formas de escrever diferentes, hoje a gente tem um texto na forma de um tratado filosófico, científico, a gente vê no Antigo Testamento muita simbologia, sentido figurado, Novo Testamento também tem muito isso, mas já acrescenta um pouquinho de algo dos gregos, assim, tem uns pensamentos e sabedoria, então, cada revelação tem a sua roupagem diferente, mas a essência é a mesma. E aí o Champlin começa falando, a ideia é assimilar os pensamentos sobre Abraão, quando ele deixa sua cidade natal, fica como um peregrino e habita em tendas. Então, se a gente for ver a história de Abraão, ele era um peregrino, saiu de Ur, na Caldeia, em direção ao que hoje é o território de Israel, e ele era um peregrino que vivia em tendas como os seus descendentes, como Isaac, como Jacó, como seus filhos, até chegar em Moisés, e depois de Moisés ainda passou um tempão o pessoal vivendo assim, até chegar em Josué e eles conseguirem conquistar de fato o que hoje é o território e se assentarem por ali, ficarem mais sedentários no sentido de não estar mais peregrinando. Os herdeiros já promessam que haveria essa cidade, esse local para eles. Só que a cidade que está sendo colocada aqui não é a Canaã física, não é hoje o Estado de Israel, é muito mais do que isso. Esse pessoal antigo esperava o quê? Uma cidade que tivesse um alicerce que Deus fosse o planejador. Então não é uma coisa que a gente vai fazer, ah, eu vou construir a minha cidade permanente. Não, quem vai construir é Deus. Mas eu construí como? Deus tem mãos para construir? Deus lá é pedreiro, né? Então é uma construção o quê? Espiritual. É espiritual. Aí Chamberlain diz, é uma cidade permanente, é eterna, e torna-se o lar das almas remidas, de fato. E quando a gente fala aqui dessa cidade, gente, a gente não está falando só de plano espiritual, não, a gente está falando de uma coisa mais específica, porque plano espiritual é muito amplo, né? A gente está falando daquelas regiões celestiais mesmo, daquelas regiões para onde vão ou só conseguem acesso os espíritos que conseguiram fazer a purificação interior. Então é a região espiritual por excelência, assim, a mais nobre, né? E sobretudo o que está dentro da gente. Mais uma vez, aquela história de tirar o aspecto externo, né? É isso que ele vai dizer, que a gente tem que buscar essa cidade permanente de um modo que a nossa atitude de fé esteja envolvida. Então é uma questão de fé que a gente não vê. Hoje, com o espiritismo, a gente tem as revelações mediúnicas, os fatos mediúnicos, os efeitos físicos, os fenômenos, mas naquela época o pessoal tinha, assim, raramente uma coisa cientificada, né? Organizada, codificada. Era muita experiência pessoal. E a fé precisava realmente ser exercida para acreditar que houvesse e ter confiança de que houvesse essa realidade no além, depois do processo físico. E no último slide, para a gente fechar aqui, ele vai falar do louvor, né? de que tipo de sacrifício o cristão deveria fazer com essa compreensão de Paula. Então também há uma espiritualização de sacrifício. Tudo, na verdade, aqui é espiritualizado, né? A vida do cristão, ela tem que ser uma vida que espiritualize a matéria, como a gente estava falando, e não que materialize o espírito. Chamblin diz assim, alguns poderiam queixar-se que se sentiam perdidos em uma fé religiosa destituída de sacrifícios. Tinham-se acostumado a esses ritos desde a infância. É interessante isso? É até engraçado ele falar isso? Porque a gente vê hoje em alguns centros espíritas, eu conheço colegas meus e colegas espíritas que ainda têm um grande apreço pelos rituais católicos. E a gente não condena, a gente respeita cada pessoa. Mas é um fato, né? A pessoa ainda tem o seu terço, a pessoa tem um altar em casa, a pessoa ainda acende uma vela, e ela frequenta o centro espírita, mas diz assim, João, eu ainda me sinto bem. Sabe? Fazendo esse tipo de ritual, se você se concentra, se você se sente bem, o espírito não condena nada. Mas é como ele fala aqui, se você tira isso de repente uma pessoa, parece que ela fica assim, sem norte. Como assim? A gente não tem que levar mais o pombo, a pomba, não tem que matar mais o cordeirinho? Não precisa disso mais? Diz assim, como é que eu vou me purificar agora? Nem todo mundo conseguia compreender significado novo. Para muita gente era um choque. A forma como Jesus expôs as coisas e como Paulo vai expor, para muitos judeus era um choque. Não tem como. Como é que eu vou fazer agora a minha prática religiosa? Não, é só você fazer orações, é caridade. Não, mas isso é muito abstrato. Eu quero uma coisa que eu possa pegar. Então, como diz Champley, é um rito que ele estava acostumado desde a infância. Então, tem gente que vai se sentir meio pendido nesse sentido, de ter que abdicar desses ritualismos. Então, cada um tem o seu tempo psicológico para poder ir se desapegando, mas a mensagem é muito clara. É preciso desapegar. Ele diz assim, Paulo replica que é um novo sacrifício em Cristo. Ele já demonstra que até onde concerna a expiação, o sacrifício único de Cristo substituiu e invalidou o sistema levítico inteiro com seus sacrifícios e cerimônias. Ou seja, depois que Jesus vem, tem toda a sua mensagem, é crucificado, não é mais preciso ficar observando aquele monte de preceitos do levítico. Não é mais preciso observar isso. É um novo sistema. Ele igualmente nos mostra que também é um sacrifício diário, como no judaísmo. Todo dia você tem que fazer um sacrifício, mas não consiste de ofertas cruentas ou de ofertas de manjares, e sim do louvor dos lábios e da vida consagrada a Deus. É isso que Paulo vai dizer. Qual é o sacrifício agora que tem que ser feito? Louvar a Deus. O nosso nome é confessar o nome de Deus. Só que a gente pensa assim, mas João, não é só falar, a gente sabe que não, né? Que Paulo não era ingênuo de dizer que bastava ficar falando. Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Não é só isso. Tem que sair do coração e esse coração tem que viver. É isso que o Chample vai comentar aqui, né? Isso não pode ser limitado a meros louvores de lábios, em que se agradece com palavras a Deus, pelo que ele nos tem feito, mas também deve incluir o louvor da vida. A vida agradecida, ou seja, a minha vida a forma como eu vivo ser um testemunho de que eu sou grato a Deus por tudo que ele me dá. Então é nesse sentido. Lábios aqui é só uma forma poética, né? De você expressar esse sacrifício, mas a sua vida, o que você renuncia, o que você abdica de si mesmo, é o que vai contar como verdadeiro sacrifício. Então essa interpretação já é mais palpável pra gente, é mais tranquilo de entender. bom, eu encerro aqui essa parte da explanação assim, mais acadêmica, né? Interpretações de versículos no sentido assim, mais acadêmico, como a gente chama aqui na Federação Paraibana, e aí a gente pode passar agora pra comentários livres e também pra ver o, pelo menos, um dos textos de Emmanuel, né? Eu destacaria o texto do Altar Íntimo. E eu deixo mais aberto inclusive pra vocês também falarem o que vocês acharam desse tipo de exposição, se ficou legal, deu pra entender o raciocínio. João, deixa eu começar aqui. Fantástico, porque, é claro, cada um detalhe, mas a gente segue um roteiro parecido. Mesmo quando a gente não faz, pelo menos, alguém poderia dizer que você não fez um miudinho, mas isso é tênue, né, meu amigo? Porque, às vezes, a gente pega uma palavra e pode fazer três, quatro estudos e olha lá, né? Não tem problema. Agora, a gente estava preocupado com a temática central. E é muito bonito porque, se a gente fosse lidar, por exemplo, só com o altar, né, do templo, do tabernáculo, a gente poderia fazer várias associações e eu penso que você escorreu bem. Eu queria fazer bem rapidamente pra abrir pro pessoal também algumas considerações pra reforçar o que você nos trouxe. A temática paulina não é estranho quando ele vai, por exemplo, chocar, né, porque chocou, né, o hebreu, é que nem hoje, por exemplo, vou fazer uma comparação. Eu tive já contato com alguns companheiros, não vou, claro, citar o nome, que estão sofrendo demais porque não conseguem aceitar isso aqui como prática espírita. Prática espírita só dentro do templo físico da casa espírita. em vez de a gente ficar chateado com o pessoal, é um tempo de entender que pra essas pessoas há um certo apego, não que não seja gostoso, a gente vai ter isso de volta, de valorizar a casa física, ninguém tá jogando o templo, a casa física, os tempos religiosos como não importante, eles não são o quê? O fundamental, o fundamental é o que a gente faz nele, então essa questão dos domicílios, das moradas, é também preciso transcender. E Paulo fala das obras da lei e da fé que deu muito pano pra manga, não é, João? Então o quê? Porque as pessoas confundiram fé como essa questão apenas da crença de falar, do culto, e ele fala da fé fidelidade, que é o serviço, a oração, a vivência do evangelho. Então essa primeira temática ele vai reforçar com os irmãos de raça. Outra coisa é quando você falou dos judeus, o próprio judeu, mesmo conservador, ele evoluiu, porque mesmo mais conservador, ele não tem mais sacrifício de bicho, ele não tem essa prática. A própria religião no seu tempo, cada um no seu tempo, do ponto de vista da desmaterialização, não é esse o nosso processo de purificação da alma? Vamos chegar ao ponto de não precisar nem mais reencarnar? Pois é, eles estão nesse processo. Eu conheço a experiência pessoal, tá, gente? Alguns judeus que já reconhecem a grandeza do Cristo, já o consideram como um profeta, mas como ainda são judeus, que ninguém pode propor nada disso, é por questão do tempo, só não o reconhecem como messias, mas já conseguem pontos de conversa conosco. Há outros mais heterodoxos, outros como o Ricardo Baviera colocou aqui, que sequer questionam hoje, até duvidam da existência de ter tido o Jesus Cristo, né? Nem que ele não era o messias, tem gente que até nega a passagem. Lembrando aqui uma referência do prefácio de Emmanuel, pra gente anotar aí quem quiser poder ver, do livro Domínios da Mediunidade, Onda, Mentes, Raios, acho que é mais ou menos assim o título do prefácio, onde lá no finalzinho, Emmanuel fala do domicílio espiritual, sabe? Que isso é muito importante, por exemplo, um espírito evoluído, ele tem as esferas, mas esferas não no processo estático, esfera de sintonia, onde é que a nossa casa mental, porque tudo isso remete à casa mental, onde tem a consciência que é onde está gravada a lei de Deus, que é o santo dos santos, não é isso? Que dá pra gente aproveitar, né? E lembrando um pouco que você falou de tenda, né? Nós temos a tenda que derivou do patriarca Abraão, mas a Luísa fez um estudo recente fantástico, não sei se o João teve tempo de ler, de assistir, sobre Ismael, e Ismael e Agar, quando se separam, vão pro deserto, eles também formam a tenda, e a tenda deles não tinha essas barreiras, então a tenda de Ismael está muito parecida com esse novo tabernáculo que Paulo propõe, que a tenda de Ismael, que é esse Ismael que está junto com o Cristo, a gente vai ver, é essa tenda que não tem essa mediação humana, é a mediação do amor, pra gente lembrar. E lembrando de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, das primeiras pregações, qual é o templo que nós estamos erigindo no coração? Que ele responde a Haná, o que que é o reino dos céus? É a obra divina, aonde? No coração dos homens. Eu queria só reforçar, porque é muito bonito, acho que você vai reforçar agora no comentário também de Emmanuel, dos dois, e ver quem é que quer mais falar aí, né, João? Você está olhando também o chat, media aí pra nós, dá uma de sacerdote pra nós aí também. Acho que o Armando falou um pouquinho. É, o pessoal comentou aqui, né? Bete... A visão deve ser para o interior, a gente deve cuidar do verbo divino, Cristo, não focar apenas no mensageiro ou nos valores exteriores do homem. Justamente, justamente, né? A gente tem que ter esse olhar pra dentro. Se ninguém mais tiver comentários em relação ao que a gente expôs, a gente pode então ver, pelo menos o primeiro texto de Emmanuel, que fala do altar íntimo, né? Que a gente vê aí em casa com o livro Fonte Viva, pode pegar o livro, tá no capítulo 93, Emmanuel comenta justamente o versículo 10, que é o nosso foco de hoje, né? E ele vai começar o comentário dele falando sobre o que a gente tem feito na cristandade. Assim, Emmanuel vai dizer o que a gente disse? Porque na verdade a gente aprendeu com Emmanuel o que a gente disse, né? Então a gente já antecipou o que Emmanuel disse. Mas, enfim, ler Emmanuel é sempre revigorante e fantástico, né? Emmanuel é o grande hermeneuta, assim. É aquela entidade espiritual que a gente recorre sempre quando a gente quer ter o olhar, assim, mais profundo e ao mesmo tempo mais sintético sobre algum versículo bíblico, né? Não desmerecendo o trabalho de outros espíritos, que a gente sabe que todos eles são partes da equipe de Ismael, que tá aqui coordenando o Brasil, mas Emmanuel, ele consegue ser ao mesmo tempo profundo e super sintético. Então ele, numa folhazinha só, ele já consegue arrematar o assunto, né? Ele diz assim, logo no começo, que a gente tem construído muitos altares em todos os lugares, reverenciando o Mestre e reverenciando o Deus, né? E ele cita, né? Altares de ouro, de mármore, madeira, barro, aí coloca perfumes, aí bota flores, né? A gente ergue os santuários, aí tem toda uma questão artística, iluminação artificial, beleza exterior. Se a gente for ver até onde a gente chegou hoje, né? Em termos de embelezamento dos altares, assim, é uma coisa incrível, assim. Tem altares que você olha e você quer ficar só olhando pra ele, que ele é tão bonito que você fica preso lá. E esse é o grande problema de você ficar fixo demais no que é material. Porque, realmente, como a matéria é obra divina, ela também carrega a beleza. Platão falava isso. Olha, a beleza que a gente vê aqui no plano material nada mais é do que um reflexo da beleza ideal do mundo inteligível, do mundo das ideias, né? Do mundo espiritual, diríamos nós. Então, a gente fica, às vezes, preso assim, olha que quadro bem pintado, que obra de arte fantástica. Você tá achando isso bonito? É porque você não conhece o original no mundo espiritual. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Pra não querer, como a gente falou, materializar muito o que é espiritual. Aí ele diz, materializado o monumento da fé, materializado o monumento da fé, que é o altar, ajoilhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. É o que a gente faz muitas vezes. Aí ele diz que tudo isso é muito respeitável, né? Ele manda não estar condenando quem tem altares em casa ou quem embeleza, enfim. Mas o que ele vai focar na questão mesmo do louvor a Deus, o sacrifício, é a gente vivenciar esse amor e essa gratidão ao poder que nos guia, né? O poder divino que nos guia e a gente crescer pra vida maior. Aí ele cita um trechozinho muito bonito do Evangelho, que é quando Jesus tem um encontro com a Samaritana, a mulher samaritana, e Jesus pede água, né? Aquela mulher, ela tá lá no Poço de Jacó e durante a conversa dos dois a gente sabe que ela fica espantada e diz, mas você é judeu e tá falando comigo, né? Eu reconheço você pelas suas vestes, enfim. Eu sei que vocês adoram Deus em Jerusalém, a gente adora Deus aqui no nosso monte, né? O monte Gerazino, os samaritanos tinham outro monte pra adorar a Deus, e Jesus dá a grande lição de que viria um tempo em que Deus seria adorado em espírito e em verdade, que não precisaria ter nenhum lugar específico pra adorar a Deus. E aí eu faço até eco as palavras do Maurício. Eu conheço também companheiros aqui na Federação Paraibana de estudos que não se sentem realizados espiritualmente em fazer estudos virtuais, assim. Eles acham que não tem eficácia, acham que a coisa não funciona, né? E a gente fica até assim, às vezes surpreso. Rapaz, essa pessoa não leu, não? Transmissão do Pensamento, que Kardec fala no Livro dos Médiuns, tudo que André Luiz fala de comunhão de pensamento, essa pessoa não leu esses textos, não? Ela acha que só tem validade se for lá pro centro, mas aí é que a gente vê, em momentos como esse, pandemia, em que grau a gente tá de consciência, né? A gente tá fazendo, de fato, um autoexame, assim. Como é que eu tô vendo a espiritualidade? Em que passo eu tô? Uma pandemia como essa, ela serve muito pra nos testar, assim. É um termômetro, né? Serve de termômetro pra gente se ver nisso. Então, há companheiros que, de fato, ainda não sentem uma eficácia nesse tipo de prática religiosa que a gente tá fazendo via internet. É como se a gente tivesse novamente tendo que buscar a tenda, tendo que buscar o altar, né? Não basta o altar interior, né? Eu tenho que ir no local, procurar o local. E o local tá dentro de nós mesmo, né? O altar é aqui dentro. Mas se eu não for lá, aí eu não tô sendo útil. Então, eu volto tudo lá, o atavismo, né? A gente, tudo de novo. Exatamente, Denise. É exatamente isso. A gente ainda tem dificuldade, né? Em sentir a eficácia, né? Porque não é algo palpável, é algo de sentimento. E se a gente não tá sentindo essa eficácia por esses caminhos, assim, mais invisíveis, é porque a gente ainda falta muito trabalhar o sentimento. Se eu sinto a eficácia, se eu pegar no livro, se eu pegar na mão da pessoa, né? Se eu tiver vendo o palestrante na minha frente, a gente tá muito materializado. Então, você tem que sentir. Religião, como diz Emmanuel, é sentimento. É um sentimento divino. Se a gente não consegue se sentir... Eu tô agora aqui em contato com vocês milhares de quilômetros. Eu tô na região bem norte do Brasil. Tô aqui no Nordeste, na ponta mais extrema do leste brasileiro, que é aqui em João Pessoa. E vocês estão aí na região central do Brasil. A gente tá longe pra caramba. Mas eu me sinto dentro da casa de vocês. Não sei se vocês sentem isso. Eu me sinto. As vibrações chegam, a gente se emociona, assim. Eu sinto isso. Se a pessoa não tá sentindo, então precisa dar uma refinada aí. não, eu tenho que ir lá porque Deus está lá. Não tem nada a ver. Denise, é incrível que você tá falando, e o João, porque parece que a gente tá só usando de uma expressão bacana pra florear o nosso estudo. Isso é a nossa necessidade. E não é nem uma crítica pesada ao nosso irmão, é o nosso espírito de compaixão, de entendimento das nossas próprias imitações. porque às vezes a gente não vê que tem um comportamento às vezes um pouco atávico. É claro que eu tô com saudade da casa espírita, mas o que é a casa espírita se não a união e a reunião de corações? Então, João, você tá não só na nossa casa, como do ponto de vista espiritual, pela sintonia que a gente tá buscando agora, o altar divino, ele tá no meu coração e como eu consigo, pelo menos oscilando muito agora, senti-lo no seu coração, no coração dos amigos, que essa é a beleza do encontro, ou seja, ele reside no meu, mas reside no coração do João, da Denise, inclusive dos companheiros que têm a mesma dificuldade de entender que, na ausência da casa, por quê? Porque a gente quer restringir a presença de Deus há um tempo. E qual é o tempo maior de Deus, se não todo o universo, como Kardec vai nos dizer, que não há nenhum espaço em que a amorosidade, a supremacia, a justiça, toda a lei, que é o hálito divino, aquela coisa bonita do fluido cósmico universal, que carrega o pensamento do próprio Criador, e o pensamento do Criador não é só a suprema sabedoria, é o supremo amor. E como é que a gente se conecta com ele? Com o próprio universo, com o João, que tá falando aqui agora, e que vai continuar aí nesses minutinhos finais. Vai lá, João. Eu vou destacar só um trecho aqui da mensagem do Emmanuel, que eu achei muito bonito, que ele diz assim, o cristão acordado, porque ele fala que quem tá ainda preso a esses aspectos materiais tá numa espécie de sono espiritual, a gente fala do despertar, tem que despertar. Emmanuel fala isso, o cristão acordado caminha oficiando como sacerdote de si mesmo. Olha que bonito isso, né? Não tem mais a figura de um sumo sacerdote externo, eu sou sacerdote de mim mesmo. Ou seja, eu sou o pontífice de mim mesmo, eu tenho que fazer a ponte. Não é esperar que outra pessoa construa a ponte pra eu, de forma muito descansada, só ter que atravessar. Ei, faz a ponte aí pra mim com Deus, que eu vou só atravessar bonitinho aqui passeando. Não. Eu é que tenho que construir minha própria ponte. E ele diz como fazer isso, como é que a gente faz isso? Colocando o amor diante do ódio, colocando a paz diante da discórdia, colocando a serenidade vivendo de frente da perturbação, e no resumo de tudo, vivendo o bem à vista do mal. É na prática diária que eu tô construindo minha ponte pra poder chegar até Deus. Essa é a mensagem de Emmanuel, assim, muito bonita, muito objetiva no livro Fonte Viva. Aí fica pra gente pesquisar depois, pra gente poder respeitar o tempo, lá no livro Vinha de Luz, vocês podem anotar aí, capítulo 28, Vinha de Luz, ele fala da peregrinação, ele vai falar da cidade permanente e da cidade futura que a gente tá buscando, certo? Mas aí eu acho que não vou me entrar não, porque a gente vai querer expandir muita coisa, e eu, de minha parte, queria fechar só com o pensamento de Léon Denis, que é um autor que eu tenho, assim, um carinho muito especial, porque eu tenho formação filosófica pela universidade, e adoro demais os textos de Denis, porque ele tem esse aspecto mais filosófico, e tem uma frase dele que todo mundo conhece, que tem tudo a ver com o que a gente tá dizendo aqui, que ele fala assim, Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor. Então Léon Denis já coloca isso, né? Tende como templo o universo, e onde é que tá o nosso altar, como disse o Maurício? Na nossa consciência, porque é lá que tá as leis de Deus, e é lá que mora também Deus. Se as leis são eternas como Deus, como os Espíritos falam em Kardec, então Deus também tá na nossa consciência, no nosso coração, enfim, o nome que a gente quiser dar, não importa muito, mas a gente sabe que é algo no nosso interior. Gente, eu agradeço muito, viu, a oportunidade que vocês me deram de estudar esse tema que eu não tinha estudado ainda, e de partilhar com vocês e estreitar os nossos laços, nós que estamos nesse trabalho, né, de pesquisar o Evangelho, de tirar as camadas e de compreender melhor os ensinos do Cristo. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, o pessoal já tá também manifestando aí, e assim, aplausos, né, cara, e não é só pra, e aplausos pro João, sim, claro, não no sentido da vaidade, né, nossa, mas aplausos a manifestação nossa, esse desejo de nós unirmos os nossos corações, e a gente às vezes banaliza a palavra coração, que caberia até um outro estudo, porque no entendimento hebraico, primitivo, né, coração tinha mais do que essa abrangência que a gente coloca, e o espiritismo resgata com beleza. queria agradecer, João, espero que essa seja uma primeira de várias outras oportunidades, onde a gente confraterniza, aquece o coração, ilumina a mente, estreita, porque a gente sente falta de Jesus quando a gente sente falta dos companheiros que a gente se identifica, inclusive, nas precariedades, né, amigo, em que a gente vai se entendendo, se ajustando, e também enxergamos já essa luz. Tem a poesia que a gente falou, que o João, muito disciplinado, manteve aí o tempo, e eu queria compartilhar com vocês, a gente vai voltar, aquela história do Arô, da espiral, né, a gente volta sempre isso, a gente vai voltar a essa temática, vamos gravar o que o João acabou de falar, a pergunta 621 do livro dos espíritos é fundamental, como chave espírita também, do entendimento desse altar, e a mensagem do Parnaso de Alentum, que eu peço permissão pra gente encerrar, né, por aqui, eu recebi um recadinho, inclusive, especial pro nosso amigo João, nosso querido Pedro Paulo, que faz parte do Evangelho Rede Vivo na FEB, e que também faz parte do Grupo NEP, mandou um beijo no coração, João, ele tava com o Guilhom Ribeiro hoje, ele não podia deixar porque ele é um dos organizadores, eles fizeram pela primeira vez um congraçamento virtual de um projeto, inclusive, pra assistência de famílias carentes, e eles não deixaram de fazer isso, ele não pôde estar com a gente, porque virtualmente ele tá nesse outro trabalho, só pra não esquecer que ele pediu demais que mandasse esse abraço pra você, tá, a poesia, mensagem fraterna, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas, volve ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado, ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Alta de Souza, através da psicografia bendita do coração chamado Chico Xavier, que nós conhecemos, do livro Parnaso de Alentumo, é uma forma da gente também agradecer de coração a participação do nosso querido João, que nos trouxe tanto material.